Olá pessoal, eu sou o Pablo e agora a gente vai fazer a explicação da segunda atividade avaliativa de Sistemas Operacionais 1 e eu vou fazer a apresentação das questões 2 e 3. Olá pessoal, meu nome é João Paulo e eu vou apresentar as questões 1 e 4. Bom, respondendo a primeira pergunta, quais seriam os motivos que nos levaria a escolher entre o algoritmo preemptivo e o não preemptivo? Bom, a gente escolheria um algoritmo preemptivo, por quê? Porque o algoritmo preemptivo dá mais eficiência para o computador. Por que ele dá mais eficiência? Bom, a gente vai imaginar aqui a seguinte situação, a gente tem aqui a CPU e aí nessa CPU a gente tem um processo aqui que gastaria 10 milissegundos para ser executado. E por que a gente escolheria o algoritmo preemptivo e por que ele é melhor, mais eficiente? Com ele, a gente tem a possibilidade de dividir, de subdividir, na verdade, esse processo que gastaria 10 milissegundos e fazer com que esse processo seja executado, por exemplo, em partes. Então, a gente vai imaginar que a gente tem aqui um outro processo, ou seja, um outro processo qualquer e aí esse processo aqui executa 1 milissegundo, ele é interrompido, o algoritmo preemptivo possibilita isso e esse outro processo aqui é inserido na CPU, vai ser executado na CPU. E aí depois a gente pode interromper esse outro processo também e esse outro processo que saiu, que foi interrompido, volta a ser executado na CPU. Então, isso daí é uma vantagem muito grande que acaba dando um aproveitamento melhor para a CPU, essa troca de processos e essa subdivisão de processos que acaba sendo uma vantagem muito grande. Por isso, a gente escolheria o algoritmo preemptivo. Quais seriam as vantagens e desvantagens do algoritmo preemptivo? Bom, a vantagem seria essa que eu acabei de falar, essa troca de processos que acaba aumentando a eficiência do computador e melhorando muito o aproveitamento da CPU. E qual seria a desvantagem? Bom, a desvantagem dele é que com isso a gente acaba tendo um número muito grande de chaveamentos. Porque esses chaveamentos, eles são um processo que a gente não percebe, mas eles são processos demorados. E essa acaba sendo a principal desvantagem dele. E quais seriam as vantagens e desvantagens do não preemptivo? Bom, não preemptivo, a gente vai pensar que a principal vantagem dele é o seguinte, Como ele possibilita que um processo seja executado aqui na CPU sem ser interrompido Vamos imaginar aqui, a gente tem outro processo que vai ser inserido aqui na CPU Como ele possibilita que o processo seja executado aqui na CPU sem ser interrompido Ele acaba diminuindo o número de chaveamentos que a gente vai precisar fazer. Ou seja, essa é a vantagem dele. E qual seria a desvantagem? Se a gente tiver aqui um processo muito complexo, muito grande sendo executado na CPU A gente vai acabar demorando muito para executar esse processo E a gente vai perder um desempenho, uma eficiência Porque a gente vai ter que esperar esse processo ser executado Para poder inserir um outro processo Então, essas são as principais vantagens e desvantagens Dos algoritmos preemptivos e não preemptivos. Bom, agora falando em questão, a respeito da questão 2 Ela pergunta se é possível converter um código monothread para um código multithread E sim, isso é possível, né? A gente não pode caracterizar como sendo algo impossível Porém, é algo bem complexo de ser realizado. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um editor de texto, né? Eu separei esse exemplo aqui que eu criei Vamos lá, a gente tem um editor de texto que é um código, né? Ele é compilado e é um código de programação E eu estou fazendo a edição de um texto e vamos supor que tem uma variável global Chamada quantchar, que armazena a quantidade de caracteres que eu estou digitando, né? Se um código for feito na tecnologia de monothread Essa quantchar, que é uma variável global, vai ser disponível para todo o código, né? Então, quando eu estiver executando esse thread no processador Supondo que primeiro eu precise verificar onde que está o cursor Em algum determinado processo, né? E após essa verificação desse cursor Eu preciso corrigir as palavras erradas daquela última palavra que eu digitei Então, primeiro eu verifico essa variável quantchar Daí eu verifico essa posição Vou lá na última palavra e corrijo, né? Daí supondo que eu corrigi a palavra e eu tinha digitado uma letra a mais Eu cancelo e fica 319 letras Perfeito, isso vai ser executado tranquilo Só que se eu for pegar esse programa que inicialmente é monothread E for transformar ele para multitread Eu vou ter o seguinte problema Supondo que agora a gente vai separar em dois threads Uma thread é responsável por definir o local do cursor E outra é responsável por corrigir as palavras erradas E isso é extremamente comum em programas de editor de texto A primeira thread vai lá e verifica onde está o cursor, né? O cursor está na posição 320, né? Que é a variável global Aí estava fazendo a execução desse processo Demorou o quanto, né? Sendo um preemptivo Foi para a próxima thread Que é uma thread de corrigir palavras Essa thread vem, corrige a palavra E viu que a última palavra estava errada Tinha uma letra a mais Coloca 319 Acabou o tempo de execução, né? Dessa thread Volta para thread 1 Que era de definir o local do cursor O que vai acontecer é o seguinte Ele achava, para ele Esse quantichar estava no 320 inicialmente Então quando eu for lá Estar digitando a palavra, né? A, B, C Como estava no 320 a posição Ele vai colocar o cursor uma letra para frente Porque ele não sabe que essa outra thread Modificou essa variável global E é justamente Esse um dos principais problemas De fazer uma conversão de um código monothread Para um código multithread, né? E existem soluções para isso, né? Eu tenho várias soluções E eu coloquei duas Que eu vi como principais Que o livro aborda A primeira é proibir variáveis globais Só que isso não é interessante Porque Por mais que Quando a gente está ensinando um aluno A programar A gente fala que variável global Não é algo bacana de ser feito Mas muitos códigos são feitos Utilizando variáveis globais, né? Então não tem como a gente falar Que todo programa não vai ter Se não querendo ou não Um software ou outro Vai ter uma variável global Então Essa conversão de códigos Acaba sendo complexa, né? Outra solução É a gente definir variáveis globais Privadas para cada thread Então supondo que esse quantity char Ele 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 seja diferente Para o thread 1 Para o thread 2 E tenha que ter uma relação Entre ele Entre esses dois threads Eu pego esse quantity char Jogo para o quantity Para o thread 1 E jogo para o thread 2 Em duas variáveis Distintas Elas são globais Apenas para esse Para cada thread Isso é feito Utilizando uma lock Você fazendo uma alocação Dessa variável Para cada thread Só que isso também Tem sérios problemas, né? Um dos problemas principais Que a gente pode ver Nessa parte de alocação De variáveis globais Para cada thread É que algumas bibliotecas Não sabem como Que você vai fazer o programa Supondo que eu Fiz uma importação De uma biblioteca De envio de imagens Por rede, né? Como que isso é feito? Eu coloco a imagem Que eu quero ser enviada Na biblioteca, né? Isso pode ser diversos tipos de bibliotecas Que eu importo no meu código E o que essa biblioteca Vai fazer inicialmente É guardar a minha imagem Perdão A minha mensagem Em um buffer, né? Que é um endereço Que é uma quantidade de memória Dentro da memória RAM Por exemplo Para depois ser enviada Pela placa de rede Enfim Supondo que eu tenho Thread 1 Que vai e coloca A minha palavra Nesse buffer, né? Tem uma palavra qualquer aqui Aí se eu vou Para um thread 2 E ele tem que necessariamente Editar esse mesmo buffer Pode ser que ele coloque Outra letra que estava aqui Outro carácter E quando eu volto Para o thread 1 De enviar essa mensagem A mensagem vai ser enviada De maneira errada Mas você pode pensar Então por que a gente não utiliza Essa divisão De variáveis globais Para cada thread Vai para um thread Uma variável global E o buffer Esse buffer de mensagem No caso E vai outro buffer Para outro thread Isso não é possível Porque a biblioteca Não sabe que você vai fazer Essa divisão de threads Geralmente a biblioteca Ela é recém programada Então O que você faz É enviar a mensagem Em uma função Como parâmetro Para a biblioteca E ela simplesmente Armazena isso Em um buffer Então O que vai acontecer É que para a gente Conseguir fazer um código De monothread Para um multithread Se eu for utilizar Uma biblioteca já pronta Eu teria que abrir a biblioteca E mudar todo o código fonte dela O que é extremamente inviável Nesse caso Então Existem soluções? Existem diversas soluções Eu se tem apenas duas E assim como também Existem muito mais problemas Do que soluções Propriamente ditas Bom Enquanto a questão 3 Pede para a gente Fazer algum comparativo De alguns algoritmos De escalonamento E de maneira inicial A gente vai ver Quanto a viabilidade De implementação A gente escolheu Que o algoritmo First come first server Que também é conhecido Como FIFO O first team first out É o algoritmo Mais fácil De ser implementado Porque ele Foi um dos primeiros E ele tem uma base Muito mais simples Porque se tiver um processo Entrando O primeiro processo Que entrar em uma determinada fila Ele vai ser o primeiro A sair Então Você não tem um critério Muito alto De escolha De qual processo Vai ser executado Primeiro Pelo CPU Além disso Ele é um algoritmo Não preemptivo Então a gente não tem Que preocupar em nenhum momento Com o tempo De quanto Com chaveamento Enfim Cada processo Só vai sair Do processador Em si Suponha que esse aqui Se é de processador Ele só vai sair Desse processador Quando acabar Ou quando tiver Uma entrada e saída De dados Enfim Então por isso Que a gente escolheu esse Mas por que a gente Não escolheu o outro Sendo que a gente tem Tantos algoritmos A gente pode acabar Comparando ele Com outros aqui De maneira rápida Se a gente for Comparar ele Com o Shortest job first Esse shortest job first Ele é bem parecido Pelo fato de ser Não preemptivo Porém Ele vai Ele é caracterizado Por executar Não simplesmente O que está em primeiro Na fila Mas executar O que é mais simples O que tem Um tempo de processo Menor Que vai ser mais fácil Para o processador Em si Executar Se a gente for Comparar também Com o de múltiplas filas Que é um algoritmo Do tipo interativo Esse algoritmo De múltiplas filas Ele é muito utilizado No Linux No Windows E só que tem um problema Que diferentemente Do first come first serve Que tem apenas Uma única fila De processos Esse aqui Como o próprio nome diz Vai ter várias filas E cada fila Em si Vai ter um grau De prioridade E cada fila Também vai ter Um tempo de quanto Então é bem mais complexo Porque você vai ter que pensar Em quanto Que é o tempo De cada processo Vai ficar no processador Tem que preocupar Enxaveamento de processos Tem que preocupar Enxaveamento de processos Entre uma fila E a outra Porque se um processo Demorar muito Para uma fila De alta prioridade Ele tem que ir Para uma fila Menos prioritária Vamos pegar O de loteria O de loteria Pode parecer Ser simples De maneira inicial Porque o algoritmo De loteria Você vai E seleciona os processos De maneira randômica De maneira aleatória Só que isso não é simples Porque você tem que também Atribuir Para cada processo Um número De maneira que ele Vai ser sorteado E depois dele ser sorteado Ele vai para a fila E ele também É um algoritmo Preemptivo Então tem que trabalhar Com o quanto A complexidade aumenta De maneira Bem gradativa Se a gente for comparar Também com outro algoritmo Aqui por exemplo De O shortest process Next Ele é muito parecido Também com esse Shortest job first Que os processos Com o menor tempo Restante Vão ser executados primeiro Então se eu tenho Uma fila com um de 9 milissegundos Para ser executado É o tempo médio E aqui tem um de 10 O de 9 milissegundos Vai ser executado Então de antemão A gente tem que saber Querendo ou não Quanto cada processo Vai durar em média E para isso acontecer A gente tem que Ter um algoritmo Além do algoritmo De escalonamento A gente tem que ter um algoritmo Que vai calcular em média O tempo de cada um E isso também aumenta A complexidade De maneira drástica Do programador Se a gente for comparar Também com o algoritmo De tempo real Que existem esses dois Que é o hard real time E o soft real time Que basicamente É a mesma coisa Só que um admite Um pouco de atraso Que é o soft E o hard não admite Nenhum tipo de atraso Eles são muito mais complexos De ser programados Pelo fato de que A gente está trabalhando Com algoritmos De sistemas operacionais Que vão trabalhar Em tempo real Que não podem ter atraso Porque isso vai estar Caracterizado De maneira que ele Vai corresponder A uma vida humana Pode ser um Piloto automático De um avião Algum sistema operacional De algum sistema De um centro médico De algum hospital Que está mantendo Algum paciente vivo Enfim Então A gente percebe Que o mais fácil Querendo ou não É o conhecido como FIFO Ele tem suas características Não é o mais eficiente Mas é fácil Em questão de viabilidade De implementação E se a gente for analisar A implementação Desses algoritmos Aqui em sistemas Interativos Que são sistemas E que o usuário Tem um controle Sobre como que os processos São executados Na CPU A gente vai perceber Que justamente Esses algoritmos Caracterizados Como interativos Vão se comportar melhor Por que? Porque o usuário Ele vai querer Que todas as abas Do Google Chrome Ou todas as planilhas Que ele está mexendo Todos os programas Do seu computador Sejam executados De maneira rápida Sem travamento Ele não quer esperar Que o processo Seja totalmente executado Por um tempo muito grande Para que outro processo Venha executar Nem que esse outro processo Tenha um tempo Muito pequenininho Então Por que que esses algoritmos São melhores Esses interativos? Porque todos eles Trabalham com a característica De ser preemptivos Se eu tenho um processo Aqui muito grande Extremamente gigantesco Ele vai ser subdividido Em vários microprocessos De maneira que Um é executado Depois vai para o outro Executa uma parte desse outro Depois vem para uma parte desse Depois vai para uma parte do outro E isso em computadores Com um nível de hardware Muito bom Vai tornar O computador Bem eficiente De maneira que o usuário Vai pensar Que tudo está sendo executado De maneira simultânea Não é verdade Na prática Mas isso torna Muito mais eficiente O sistema computacional E agora respondendo Está indo para zero Aqui Ele também está fazendo um down No mutex Então O mutex Também Está indo para zero E rc Mais e mais Então o rc Agora vale um Vamos analisar dessa forma Para um primeiro processo Quando eu chegar Nesse if Aqui O que vai acontecer O rc Como agora ele vale um O p Que ele está fazendo um down Aqui no processo De escrita Logo O w Também Vai valer zero Então aqui Ele está bloqueando O w E aí o que vai acontecer Nesse momento O que a gente tem que ficar Atento Nessa linha aqui Se ele continuar Por exemplo Fazendo o processo normal Ele vai chegar Aqui na linha 11 E vai desbloquear o dado Então o dado Vai chegar aqui E vai ser dado Um up No w E aí o dado Vai passar Valeu Então Liberou um recurso Ok O escritor está liberado Se Por um exemplo Vamos só copiar aqui Começar a chegar Mais um processo De escrita aqui Depois Mais um processo De escrita aqui E Ele tiver Vido Nesse if aqui E bloqueado O O processo O semáforo De escrita Então o semáforo De escrita aqui Como ele deu um down Ele vai estar valendo zero Então Ele está bloqueado Ele não está sendo utilizado Recurso De escrita foi bloqueado Se Acontecer De chegar aqui E começar a chegar Processos incessantes De leitura Entre Esse if Aqui E esse if Aqui Fica mais fácil O que vai acontecer Esse processo Aqui nunca vai ser desbloqueado Então vai chegar O primeiro Chegou Vamos supor Que ele chegou O outro estava aqui Nessa linha Que eu risquei aqui E aí chegou Esse outro processo Então Ele vai vir E vai realizar Esse processo E aí por um outro acaso Ele estava aqui E aí chegou Outro processo E aí o que vai acontecer O w Estava bloqueado Ele vai ter que esperar Esses processos terminarem Ou seja Vai ter acontecido A inanização Inamissão Perdão Para depois Poder desbloquear o dado Que estava Nesse primeiro processo Aqui bloqueado Então Por conta disso Que vai acontecer A inanição Se chegar Uma quantidade considerável E processos Simultanos De leitores Bom E agora explicando O papel do semáforo M Bom O semáforo M Vamos pensar o seguinte Ele é um semáforo Que controla a região crítica Então Se ele for 1 Significa que a região crítica Pode ser utilizada Que ela tem Esse recurso da região crítica Se ele for 0 Significa que a região crítica Está sendo utilizada E aí o que acontece Qual o problema Que pode acontecer Se a gente Não utilizar O semáforo M Pode acontecer Do leitor E do escritor Querer acessar A região crítica Simultaneamente Aí a gente tem Justamente Esse problema É um O semáforo É um O semáforo